Estamos aqui com o atacante São Simão, David, que fez aquela pintura lá. Fala do jogo aí pra nós, um pouquinho do segundo tempo aí. O jogo foi bom, cara. Os dois lados. O cara teve felicidade, fez os gols lá. Mas perdeu uns gols ali. Mas tá bom. Vida que segue, vambora. E o gol lá? Como é que foi o gol lá? Agora que sobrou ali. Eu meti aquela três dedos lá. Tá ligado. Caixa. É, mostrar o repetitivo aí, galera. Boa? Valeu, David.